Solta pra elas vagabundo O T.S. é Madelão O T.S. é Madelão Ela tá perdido na mão e no pai, pra poder sair com as amigas Ela tá com a Júlia, com a Andressa, a Nicole e a Letícia Em plena madrugada, elas tão partindo pra orgia Em plena madrugada, ó como elas tão Ela pula o muro pra pular na pica Pula o muro pra pular na pica Pula o muro pra pular na pica Aqui dentro do Elite Ela pula o muro pra pular na pica Pula o muro pra pular na pica Pula o muro pra pular na pica Aqui dentro do Elite Pula o muro pra pular na ping Pula o muro pra pular na ping Aqui dentro dele Pula o muro Pula o muro Pula na ping Aqui dentro dele O DJ TS Vai tipo a sua visão 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 É o que é É o que é É o que é O que é O que é Nada perdido na mão e no pai Pra poder sair com as amigas Ela tá com a Júlia, com a Andressa, a Nicole e a Letícia Em plena madrugada Nós tão partindo pra hoje Em plena madrugada Ó como ela estão Ela pula o muro pra pular na pica Pula o muro pra pular na pica Pula o muro pra pular na pica Aqui dentro dele Pula o muro pra pular na pica Aqui dentro dele